Bom dia, Edgar! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Começamos o nosso giro de notícias de hoje pelo centro-oeste de Minas. Em Divinópolis, um homem de 36 anos foi preso, suspeito de importunação sexual, em uma igreja. De acordo com a polícia militar, a vítima de 32 anos relatou que estava no banheiro feminino da igreja e percebeu que um homem estava lhe observando por cima de uma divisória existente no local. A vítima relatou ainda que se assustou bastante e começou a gritar, momento em que o suspeito tentou fugir, sendo alcançado por populares e contido no local. O suspeito foi preso por importunação sexual. Em Pitangui, um homem foi preso após esfaquear a ex-companheira. A vítima disse à polícia que o ex-companheiro pulou o muro da residência dela. Durante a discussão, o autor a agrediu com uma faca e fugiu do local. A mulher foi socorrida e encaminhada para o hospital. O autor, de 47 anos, foi localizado e preso. Ele confessou a autoria do crime. Em Arcos, na BR-354, um motociclista de 36 anos morreu após cair e ser atingido por uma carreta. Segundo a polícia militar rodoviária, o condutor da moto, por motivos desconhecidos, perdeu o controle direcional e caiu parcialmente sobre a via quando a carreta não identificada teria passado sobre a região torácica da vítima e fugido ou não percebido o atropelamento. O homem foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho. Em Pimenta, durante a operação policial no bairro JK, policiais militares realizaram a prisão de duas pessoas envolvidas com o uso e tráfico de drogas. Foram apreendidas três pedras de craque, dois papelotes de cocaína, um telefone e dinheiro. Os autores foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia. Em Campo Belo, a polícia civil prendeu em flagrante um homem de 66 anos pelo crime de maus tratos contra dois cães. O momento das agressões foi flagrado e registrado por uma testemunha. Em vídeo, o investigado arrasta pela rua dois cães com um cinto de couro nos pescoços. Em seguida, agride um deles com socos. Os policiais compareceram ao local e efetuaram a prisão do suspeito, que admitiu os fatos. Segundo o delegado Matheus Silva, os animais ficaram sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Em Itajubá, um trabalhador morreu e outro ficou ferido após um deslizamento de terra em uma obra. De acordo com a Guarda Civil Municipal, no local acontecia uma obra e o barranco cedeu, atingindo os dois trabalhadores. Um dos trabalhadores, um homem de 43 anos, teve ferimentos. Já o outro trabalhador, um homem de 65 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O comandante da Guarda de Itajubá informou que não choveu na cidade nos últimos dias, mas o barranco ainda estava úmido por conta da última chuva na cidade. Simoni Oliveira, para o Jornal da Onda. Obrigado. Obrigado.